E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Carioca. E galera, hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série aqui do Enfamous Second Son. Só que uma coisa importante que eu preciso falar com vocês galera, é que nesse vídeo aqui eu não vou avançar na história principal do jogo. O motivo disso galera, é que eu vou fazer um pouco das side quests, eu vou meio que banir a dump da cidade. Eu vou acabar um pouquinho com as tropas pra eu poder conseguir fazer alguns upgrades que serão necessários pra eu continuar jogando esse jogo aqui mano. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir os pontos que eu preciso, os estilhaços e eu não vou conseguir fazer os upgrades aqui dos poderes mano. Como vocês podem ver, eu tô aqui no menu dos poderes, olha só. Cara, eu já tenho já o poder da fumaça, o do neon e o do vídeo. Eu tenho muitos, muitos upgrades aqui pra fazer, tá entendendo? Mas eu não tenho os estilhaços o suficiente. E como é que a gente ganha os estilhaços? É botando a dump pra correr. Então o que eu vou fazer galera? Vocês estão vendo ali que seria o objetivo principal da história. Mas nesse episódio aqui mano, nesse capítulo, nessa parte aqui, a gente só vai expulsar a dump. Eu vou lá pra aquele lado da cidade lá ó. Eu vou sair daqui agora desse lado aqui. Desse distrito, vou usar aquela ponte lá. Nossa. Poderia ter dado dash até o final né Odélcio? Então galera, eu vou lá naquela ponte. Quando eu chegar na ponte mano, eu volto. Eu vou dar um cortezinho. Opa. Vou pegar uns estilhaços aqui. Pra vocês não terem que ver o caminho até a ponte lá, tá? Pera aí, deixa eu usar essa parabólica aqui. Beleza. Quer saber mano? Acho que eu não vou cortar porcaria nenhum mano. Já tô na ponte basicamente. Não vou cortar não mano. Quer saber? Não vou cortar. Falei que ia cortar, mas não vou velho. Já tô na ponte galera. Esse poder aqui de vídeo mano, é o melhor que vocês têm pra fazer. Pra poder se deslocar mano. Sério mesmo. Esse dash aqui é muito bom cara. Vai, vai. Só vai Delce, só vai mano. Vai indo, vai indo. Quando a gente passou aqui pela primeira vez. Só que no sentido contrário. Tinha umas torretas aqui mano. Só que a gente destruiu então. Não precisa mais se preocupar com isso. Já chegamos do outro lado da cidade já. Ó, dá pra ver daqui, tá vendo? A gente tava daquele lado lá, ó. Né? Uma hora a gente tá do lado de cá. Aqui é mais fácil pra gente pôr a dump pra correr. Aqui as forças dele, as forças deles, né? Estão mais fracas. Então a gente consegue fazer isso bem mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo mandar o trote aqui pra eles. Acho que eu já consigo. Não, não consigo não. Missão Confronto do Disponível. Não disponível. Não, Missão Confronto do Distrito não disponível. Nossa velho, desaprendi a ler velho. Vai se fuder. Não posso xingar a série Family Friendly, mano. Eu sempre esqueço disso também. Então tá, mano. O que a gente pode fazer, velho? Vamos entrar no mapa aqui rapidinho. Nesse distrito aqui eu já destruí a rede de comando móvel. O que falta fazer? São as artes, né? Tem que fazer as artes, extensio, encontrar os suspeitos. Beleza, vai. Vou fazer isso. Faixa de segurança. Ah, é um gatinho, né, pô? É um gatinho isso aqui, não é possível. Beleza, eu fiz o esboço do gato. Agora acho que é o sombreado. Maneiro. E agora? O que vai ser? Vai fazer automático. Eu não tô pintando nada, hein, galera? A tela tá preta pra mim também. Ah, que legal. Agora eu entendi, ó. O peixe, mano, ó. O peixe entra aqui, sai aqui e o gato tá cabuloso. Beleza, né? Vamos fazer a próxima missãozinha. Tudo isso aqui, galera, a gente ganha karma, tá ligado? Ganha karma, novos levels, upgrades. E isso é muito importante. Um agente dump está infiltrado na multidão. Use a foto para achá-lo e derrotá-lo. Mano, isso aqui é chato pra caramba. Tá vendo? Eu já encontrei ele. Muito fácil, né? Esse aqui foi fácil. Mas, por exemplo, eu vou tentar matar ele aqui agora. Ele ainda corre o risco de sair correndo, tá ligado? Ele foge muito rápido, velho. E é difícil de pegar. Então vamos lá. Vou tentar matar ele aqui e vamos ver se eu consigo. Ó, fugiu. Tá vendo? É muito escroto isso aqui, cara. O cara vai fugir de mim se continuar assim. Olha ele aqui. Não. Não conseguiu. Não foi dessa vez, né? O cara já era, mano. Vem. Vamos ver a próxima coisa que eu vou fazer. Tem duas artes ali, ó. Vou fazer essas duas artes. Beleza. Cocô na lente. Deve ser legal, né? Vamos ver. Tô fazendo o quê? Um pássaro? Um urubu? Não sei, velho. Vamos ver. Fiz o esboço. Agora sombra. Bem rapidinho, né? Opa. Faltou? Onde faltou, velho? Gente, tá me tirando? Que bizarro. Já tinha pintado tudo aí. Beleza. Agora eu entendi o fato de ser cocô na lente, né? Tem uns manifestantes aqui que a gente não pode fazer nada. Porque se a gente bater neles, a gente vai obter karma do mal. Coisa que a gente não quer, né? Ah, mano. Vocês querem guerrear comigo, velho? Nossa, olha lá, cara. A cela dos suspeitos explodiu e eu tomei na minha bunda. Mas eu não queria explodir a cela dos suspeitos. Mas beleza. Beleza, vai. Já tá neutralizado. Aí. Pô, os caras fortes também estão aqui, mano. Por isso que é interessante. Quanto mais rápido você limpar a cidade, é melhor, mano. Vai, neutralizado. Neutraliza esse daí também, Delsin. Neutralizado. Curo civil. Tem mais um ali. Neutralizado. Beleza, já foi. Tem mais uma arte de extensio ali. Eu vou fazer logo aquela arte ali, mano. Essa arte aqui, ó. Foi mal, Dup. Parece uma pessoa com celular na mão, certo? Parece um fulano ali, um vagabundo com celular na mão. Isso que tá aparecendo. E agora? Tô pintando a blusa do cara, pelo jeito. Pintei a blusa dele de azul. Eu acho. Sombriar agora. Agora é sombriar. Ah. Já foi. Olha lá. Eu pintei um cara com celular na mão, basicamente. Agora o restante é automático. Vamos ver o que o Delsin apronta aí. Ah, tá um... É um veículo da Dup que bateu no muro. Parece que tem garrafa de bebida. É aquele negócio, né? Bebida e direção não combina, mano. Vamos ver o que tem mais pra cá. Tem uma sidequest ali da câmera. Vamos fazer aquela sidequest da câmera ali? Beleza. O Dup escondeu uma câmera nas proximidades. Tá bem em cima de mim, velho. Deixa eu ver ela ali, ó. Já era. Tem uma outra missão de suspeito ali. Vamos ver aquela missão de suspeito. Tem um dronezinho aqui também, ó. Olha ele ali, ó. Vamos coletar o estilhaço. Esse aqui é o principal motivo da gente estar fazendo isso aqui, velho. Estilhaço. Que é pra gente poder fazer os upgrades. Essa de suspeito são as mais chatas, mano. Elimina os inimigos da área antes de começar a missão. Mano, que inimigo, velho. Não tem nenhum inimigo atrás de mim, velho. Você é muito zoado. Ah, legal. Eu tô proibido de começar a missão. Por que diz ter inimigos? Não sei onde tem inimigo, velho. Sério mesmo. Olha lá. Não posso começar. Tá bugado isso aqui. Tá bugado. Eu vou fazer outra missão, mano. Vou fazer outra missão. Então eu desisto, né, pô. Fazer o quê? Não tá deixando eu fazer, mano. A gente é obrigado a desistir, né. Ficar perdendo meu tempo ali. E o tempo de vocês é que eu não vou, galera. Vamos passar pro próximo aqui, ó. Esse daqui. Alô, quem é? Delsin Rowe. Você não me conhece, mas eu tenho te observado. Ok, isso é meio sinistro. Você iniciou boatos que já chegaram em Washington sobre Augustine e a necessidade do DUP. Ótimo. Mais um passo rumo fazer Augustine pagar pelo que fez. Nem tudo é ótimo. Eu quero ajudar você. Aham. Me ajudar com o quê, exatamente? Posso ajudar você a derrubar o DUP de dentro. Mas você tem que me prometer não dizer nada pra ninguém. Se a informação que eu te der vazar, eu já era. Não vou nem pra uma cela. Você é o único que pode expor o que Augustine tá fazendo com os condutores. Você é o único em quem eu confio pra ir até o fim, a qualquer custo. Tá bom. Eu vou jogar com você por enquanto. O que você quer? Eu coloquei um programa no seu telefone. Isso te leva aos meus relatórios. Ache eles, ouça a minha história e continue lutando. Merda. Tenho que ir. Que legal, mano. Então tá. Eu tenho que rastrear o arquivo do cara, mano. Tá nessa direção aqui, mano. Pô, Deus. Vai. Ah, tô chegando perto, hein. Ah, esse aqui, ó. A Augustine é a condutora mais poderosa que eu já vi. E ela tem todo o DUP como seus cães adestrados. Sua missão sempre foi coletar bioterroristas e manter o mundo a salvo. Ela fez isso tão bem que o governo diz que eles não precisam mais do DUP. Eu te digo, garoto. Eu não queria ser o governo agora. A Augustine é o DUP. Dizer que não precisam do DUP é dizer que não precisam da Augustine. Isso é uma péssima ideia. Pior, é um barril de pólvora esperando uma faísca. Uma faísca como você. Acabou já o áudio? Ah, o cara tá passando informações da DUP e da Augustine. Legal. Foi a primeira missão desse tipo que a gente fez. Por isso que teve aquela apresentação lá dele. Mas ele continua sendo desconhecido, né, mano? Vamos dar uma olhada aqui ao redor no mapa, mano. Teve essa missão aqui que eu não consegui fazer, né? Mano, vou acabar com esse centro de comando móvel aqui da DUP, vai. Pra lá. Ó, tem um dronezinho ali, ó. Pega o dronezinho. Boa, um estilhaço pra gente. Estilhaço é sempre interessante, mano. Olha onde eles estão, velho. Não vai ser fácil, hein. Beleza, vai. Vamos lá. Vamos liberar os suspeitos aqui antes que eu destrua a cela deles. Pô, Delsinho, tá confuso, velho? Onde é que tá o núcleo de transmissão, vai? Vamos lá. Se esconde, Delsinho. Ah, maldito. Tá, cara. Vamos, vamos lá, vamos lá. Essa câmera escrota tá me caguetando, velho. Vaza daí. Cadê o núcleo de transmissão, velho? Ai, ai, caralho. Ai, 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 ai. Nossa, velho, fui salvo. Tem uma torreta ali, mano. Eu usei essa habilidade pra não morrer, eu ia morrer, velho. Tá maneiro. Pelo menos eu já sei onde tá o trailer deles ali. Caralho. Estilhaço. Vai, pega o estilhaço. Ainda não foi o suficiente pra eu poder destruir o bagulho. Agora acho que dá, hein? Vai, 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 vai. Não vai deixar, né? Valo. Vai, Delsin. Vai, Delsin. Não dá mole, Delsin. Boa. Já era. Comando móvel do DUP destruído. Valeu. Vamos pegar os estilhaços que se espalharam aqui. Eu não queria pegar o Neon, mas beleza. Tá valendo. Tem uma câmera aqui. Cadê a câmera? Olha, olha. Já destruímos. Vamos fazer aquela arte estêncil que tem ali, mano. Quebrar essas porcarias aí. É, escada para um ferimento. Beleza. Parece que eu pintei um sombreado, só que de branco agora, né? Tá meio estranho, mas velho. Vamos lá, vamos lá. Acho que essa porra é toda esboço. Lembrando a vocês que eu não sou especialista nessa porra de grafite, hein, galera. Não entendo disso, não. Parece que eu fiz um soldadinho da DUP. Legal. A gente só fez um soldadinho, o restante ele fez tudo no automático, velho. Fantastique. O que mais temos para fazer aqui ao redor, velho? Tem uma câmera. Vamos primeiro naquela câmera ali. Ih, o que eu faço primeiro, velho? Primeiro eu vou na câmera, vai. Depois eu volto. Tem essa câmera aqui, ó. Essa câmera esclota. Lamento por isso, Dupes. Lamento por isso, Dupes. Derruba esse drone aí, pô. Beleza. Tem uma outra missão daquela de áudio ali, ó. Ah, o que foi isso agora? Ah, beleza. Já posso confrontar a Dup em um distrito. Reduzir o reforço deles em menos de 30%. Está perdendo o controle, isso aí. Vou fazer essa missãozinha aqui. É nessa direção, hein? Estou indo na direção certa, hein? Opa, aumentou. Opa, pra cá. Cheguei. Ó, tá aqui. Tudo isso começou pra mim. Eu era militar. Eles já tinham meu sangue no arquivo. Eu era o único na minha unidade que tinha o gene condutor positivo. Eles me ofereceram uma transferência pro Departamento de Assuntos Especiais do recém-formado Dup. Eu tinha que perseguir bioterroristas e transformar os Estados Unidos em um lugar mais seguro pros meus pais. Eu aceitei. Eu aceitei tudo. Mesmo quando eles estavam me enfiando a bolhas cheias de sabe-se lá o quê. Mesmo com os dores de cabeça e convulsões, eu acreditava na missão. Eu acreditava nela. O cara tá fazendo um relato próprio dele ali, mano. Então ele tinha um DNA positivo pra ser um condutor, é o que parece. Interessante. Já tô com 23 estilhaços. Tá vendo como a quantidade tá aumentando, galera? No final desse vídeo aqui eu vou fazer vários upgrades, mano. Pelo menos é o que eu espero, né? Rodas quadradas. Vamos lá. Vai ficar legal essa daqui. Já deu pra ver ali como é que vai ficar, né? Camisa azul. Foi já. Ah, bem maneiro, velho. O Delsen é um artista, mano. O cara é um artista, velho. Sinceramente. Ah, tem um dronezinho ali, ó. Boa. Tem uma missão de suspeita aqui, ó. Vamos ver se eu consigo iniciar essa missão aqui. A outra eu não consegui, ó. Essa aqui eu consigo. Tenho que achar o agente Dup. Que está... Infiltrado. Ah, viado. Ele fugiu, mano. Que arrombada essa... Ai, na moral, essa missão é bem irritante, cara. Eu nem cheguei a atirar nele. Só tinha mirado. Já era. Consegui, seu otário. Ele se ferrou, mano. Ah, se rendeu, seu trouxa. Minha vontade é te executar, mano. Tua sorte que eu quero ser um herói no fim desse jogo aqui, mano. Já reduzi também desse distrito aqui abaixo de 30%, hein. Aí. Estou te falando, mano. Vou tirar a Dup dessa parte da cidade todinha. Tem uma missão de câmera aqui, ó. Cara, Delsin, é pra você cair aqui embaixo, cara. Porra. Vamos lá. Cadê? Cadê, mano? Tá. Já sei onde que tá, já. Tá aqui, ó. Beleza. Câmera secreta destruída. Olha o dronezinho ali, ó. Cai aqui pra gente, dronezinho. Que eu quero ser um estilhaço. Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui no distrito. Ó, a gente já deu uma limpa boa, hein, mano. Tem mais três estilhaços aqui. Vamos pegar esses três estilhaços. Que vão ser úteis, mano. Pra gente fazer os upgrades. Vamos lá. Maravilha. Já chegamos na área deles, ó. Vou ter que acabar com a Krilin. Beleza. Inimigo neutralizado, mano. Neutraliza esse caralho aí. Vou soltar o suspeito. Treino um estilhaço. Ah, um se rendendo aqui. A luta nem acabou. O cara já tá se rendendo. Boa. Boa. Acabou? Tem um civil ali pra ser curado. Vamos curar o civil, velho. Tem mais dois estilhaços aqui, mano. Como é que a gente vai fazer pra pegar esses estilhaços, hein? Eis a questão, mano. Preciso do poder da fumaça pra ir ali. Deixa eu pegar a fumaça. Ó, já tem alguns fãs aí na rua, tá vendo? E olha que eu ainda nem sou um herói. Beleza, vai. Vamos lá. Ai, 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 não cai na água, não, Delce. Ô, Delce, mano. Caramba. Beleza. Tem um outro estilhaço aqui nessa direção. Opa. As gaivotas, que legal. Beleza. Pega o estilhaço. Cara, esse distrito aqui eu já fiz a limpa nele, basicamente. Vamos dar uma olhada no distrito vizinho aqui. Esse aqui tem bastante coisa pra fazer. Esse aqui também. Vamos pegar uns estilhaços aqui, mano. Vamos, deixa eu ver. 25 minutos, mano. Dá pra ficar mais uns 10 minutos aqui ainda fazendo essas paradas, mano. Vamos ver. Já estamos chegando no outro distrito. Tem uma arte de stencil aqui pra fazer, mano. Vamos fazer essa arte logo, hein. Flor de bolo. Beleza. E o verdadeiro poder. Legal. Bonitinha a arte dele. Tem uma outra missão aqui de câmera escondida. Eita, essa não vai ser fácil, hein. Vamos ver. Rapaz. Vamos dar uma olhada de novo aqui. Eu não consigo ver o Delsin na câmera, mano. Eu não vejo o Delsin. Caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Agora acho que... Agora eu tô vendo o Delsin. Ela tá ali mesmo. Tem algum lugar aqui. Olha ela ali, ó. Ó. Ah, rapaz. Tá pensando o que, minha filha? Tem um dronezinho ali, ó. A gente tem que pegar ele. Vamos escalar esse poste aqui, velho. Spider... Opa. Spider Delsin, né? Tem um outro estilhaço aqui perto, mano. Vamos pegar também, porque... Quanto mais estilhaço, melhor, velho. A parada é bem assim. Pô. Maravilha. O que temos aqui? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. No meio do mar lá tem... É, então vamos seguir nessa direção. Eu vi que tem um estilhaço ali, mano. Basicamente no meio da água, tá ligado? Ó. Acho que dá pra ver já. Aquele estilhaço ali, ó. Vamos pegar ele. Não, não, não cai não. Deu sim. Ah, deu sim. Não é uma boa hora pra tomar banho, cara. Porra. Beleza, beleza. Belezura. Agora a gente tem que dar um jeito de voltar, né, cara? Ui, 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 cara. Que tal tu trepar na escada aí? Obrigado, mano. Beleza, vamos lá. Tem aqui uma missão daqueles arquivos de áudio. Quero trocar de poder. Eu vou pegar o de vídeo agora. Tá maneiro. Essa missão deve estar no topo. Não, tá aqui embaixo, olha. Começar a missão. Que direção que nós devemos ir. Porra aqui, hein. Opa, é... Cara, parece sendo alto, hein. Essa porcaria desse dump já tá me enchendo o saco. Encontrei, encontrei. Quando deu pé, imediatamente aterramos os manifestantes. É isso que chamamos aprisioná-los em concreto. Augustine disse que o primeiro que contasse onde encontrar Delsin Rowe seria libertado. Quando aquelas adagas de concreto entram em suas juntas, você diz qualquer coisa pra se libertar. Cada um deles jurou pelo túmulo da mãe que a levariam direto até você. Mano, eu liberei o confronto no distrito ali também. Agora eu vou fazer algum desses confrontos antes da gente encerrar esse vídeo, mano. Não tá bem aqui, então eu vou direto pra ele agora. Acho que tem um estilhaço aqui, hein. Olha aqui, mano. Ah, não. Ó, é. Cadê esse drone, safado? Ah, drone, cara. Pô. Beleza. Quantos minutos, tá? Trinta e um minutos, mano. Tem que fazer esse confronto agora. Vou fazer esse confronto rapidinho e aí a gente encerra esse vídeo aqui. Eu vou fazer os upgrades. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Ocorreu uma alteração aqui perto com um lindo bioterrorista. Ele decidiu vandalizar o seu outdoor. Por favor, aguarde e fique onde está. Estamos enviando tropas DUP para neutralizar a ameaça. Eu nunca vou me cansar disso. Então é um cretino, Delsen. Ah, vamos ver se só um desses destrói. Não destruiu. Caramba, resistente esse helicóptero. Mas agora já era. Um confronto já foi, mano. Vamos ver o próximo distrito que a gente pode realizar um confronto. Esse daqui, ó. Vamos lá, então. Já estou vendo ali já. O outdoor que a gente vai pichar. Beleza. Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Oh, nossa! Um bioterrorista cobriu esse outdoor com impressionantes designs avant-garde. Solicito ajuda. Estranho. Segunda vez que um outdoor foi vandalizado recentemente. Enviaremos tropas DUP imediatamente. Que estranho, né? Esses caras são uns escrotos, mané. Vai, 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 vai. Entra na invisibilidade aí, Delce. Preciso de uma fonte de poder. Fumaça, qualquer coisa. Neon também serve. Olha aqui uma fonte de neon. Cara, vamos se ferrar vocês, mano. Os caras são especialistas em fugir, mano. Já era. Acabou? Acabou? Acho que sim, né? Não acabou ainda. Direto no vídeo. Tem um cara ali embaixo. Não. Tá de sniper. Vai tu largar de ser trouxa. De liça, mano. Deixa eu ver um outro interessante aqui. Aqui. Já dá pra gente fazer o confronto contra eles também, mano. Então, bora. Trinta e seis minutos de vídeo já, velho. Ai, cara. Preciso terminar esse logo. Acho que esse vai ser o último confronto que a gente vai fazer. Não vai ter outros disponíveis? Você está na linha de apoio do DUP. Tem um incidente de bioterrorista para relatar? Um maldito bioterrorista está por aí. Suas habilidades de pintura são top de linha. Eu quero dizer, sujando o seu outdoor. Temo que isto seja uma tendência. Cuidaremos disso imediatamente. Lá vem outro helicóptero. Ah, eu errei. Já era pro helicóptero, hein? Nossa, tem bazuqueiro na parada, hein? Fucking bazuqueiros, mano. Olha lá o outro se rendendo, seu bosta. Os caras estão com bazuca de precisão, velho. Agora o outro vai se render. Vai se render, não? Vai se render, não, seu lixo? Você é guerreiro, então, né? Toma isso aqui, então. Seu bosta. Confronto no distrito concluído. Vou só dar uma olhada, mano. Pra ver se tem algum outro confronto ainda, cara. Aqui não dá pra fazer. Não dá, não dá. Não dá. É, todos os confrontos que tinham disponíveis, eu já fiz. Vamos dar uma olhada agora aqui nos poderes. Eu tenho 34 estilhaços. Agora que o negócio tá começando a ficar interessante, galera. Míssel de cinzas. A próxima atualização aumenta a capacidade de míssel pra 5. Eu quero. Vamos ver. Drenar fumaça. Mantenha opcionado touchpad para derranar chaminés. Beleza, isso aqui vai ser mais rápido. Bomba de enxofre. Dá menos energia? Não, não quero. Bomba de enxofre gigante. Isso eu quero, hein. Ela fica maior. Isso aqui é interessante pra gente imobilizar o inimigo. Passar por uma saída de ar restaurará um pouco da sua vida. Interessante. Também quero. Tiro de fumaça bem interdirecionado. Não, isso aí eu não quero não. Não usa essa porcaria. Velocidade infinita. Com certeza eu quero isso daqui, mano. Foco laser é interessante, mas não sei se vale a pena. Bolha de paralisia. Vai, eu vou querer, vai. Feixe de fósforo. Vai, eu vou querer também. Mano, nossa, eu gastei tudo já. Vamos vir pro divide aqui. Dreno rápido. Beleza, dreno rápido. Dos cinco estilhaços. Gastei tudo já. Um aqui. Pronto, acabou. Mano, acabou, mano. Mano, fiz quase nada. Sério mesmo. Tem muito mais coisa pra fazer. Mas vai ficar pro próximo vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like pra ajudar com a divulgação. Comentem o que vocês estão achando aí. Da série de Enfamous Second Son aqui no canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Para estar acompanhando os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Fui! E não se esqueçam de se inscrever no canal.